Olá a todos, mais um vídeo aqui. Galera, hoje eu vou mostrar a vocês mais algumas coisinhas que vocês tem que estar fazendo pra ajudar vocês aí na fuga aí de Grand 3, né? O primeiro vídeo que eu lancei foi só uma dica simples, né? Nada avançado, nada que ninguém não possa fazer, foi algo simples, né? Mas que muita gente aí acaba esquecendo, né? Que quando você tá jogando contra o Grandpa, você tem que, quando você nocautear ele com o Stilling, né? Você tem que tirar a Shotgun dele e quando você não quiser mais usar a Shotgun, você tem que dropar em lugares que ele não possa pegar. Então eu vou mostrar a vocês aqui outras coisas que vocês podem estar fazendo aí, né? Vou, vou, não vou jogar com o Grandpa nem com a Granny e nem vou deixar as lendrinhas, que isso aqui é só mais algumas dicas aí. Vamos lá. Aproveitar aqui o silêncio, né? Eu vou passar aqui pra vocês algumas dicas. Dia 1. Ok, bora lá. Bem, no caso, se eu estivesse jogando contra a Granny e o Grandpa, quando você abrir aqui essa grade, vocês descem aqui, ó. Vai lá pro metrô, né? Aqui vai ter o robô aqui embaixo, ó. Vocês vêm pra cá. Deixa o robô fazer o barulho. Agora você corre em alta velocidade. Entra aqui nesse armário aqui, ó. Fecha a porta e por aqui você vê a Granny e o Grandpa descer. Quando eles descerem, você abre e sobe, né? Então, pra quem joga bastante esse jogo aí sabe, né? Às vezes eu jogo, às vezes. Eu não sou tão profissional nesse jogo, né? Tem algo ali. É do trem. Vamos subir agora. Abrir aqui. Então, assim, são dicas simples, né? Nada avançado, nada que ninguém não consiga fazer. Agora, o que eu quero mostrar pra vocês é o seguinte. Eu vou até aumentar aqui. Ouviram? Você tem que saber o lugar exato onde o piso faz barulho. Mais uma vez. Foi por aqui. Tem que dar um tempo. Acho que agora ele faz. Ó. Aqui, ó. Quando vocês saírem daqui do porão, vocês evitem andar aqui no meio. Vocês têm que andar aqui, ó. Encostando aqui, ó. Tá? Vocês têm que evitar essa partezinha aqui, ó. Deixa eu girar aqui pra vocês. Vocês têm que evitar essa partezinha aqui, ó. Perto daquele... Daquela... Daquela mesinha ali. É mais ou menos por aqui que o barulho acontece. Que a Granny vem que vem cega, né? Se ela pegar um aqui, tchau. Então, se você quer abrir isso aqui, você vem pelos cantos, né? Dá um negócio ali. Evitem estar nesse meio, tá? Vamos procurar mais lugar que faça barulho. Eu não sei todos os lugares, né? Deixa eu ver se aqui faz. Por aqui faz. Acho que não faz, não. Por aqui, acho que não faz também. Barulho. Aqui faz barulho, ó. Vocês, pra passar aqui, vocês têm que vir por aqui, né? Vocês têm que evitar ali. Aqui faz também. Aqui, ó. Exatamente aqui. Quando vocês subirem pra cá, vocês têm que passar por aqui, ó. Perto dessa... Desse móvelzinho aqui, ó. Ó. É por aqui, ó. Que acontece o barulho. Deixa eu abrir aqui. Vamos ver se tem mais ali. Vocês têm que saber os lugares certos da casa. Onde é que o piso faz barulho. Deixa eu ver se por aqui faz. É por aqui não faz. Vamos ver se por aqui faz. Vamos ver se por aqui faz. Saiu aqui, ó. Vocês têm que andar por aqui, ó. Bem no cantinho, ó. Evite andar pelo meio. Vamos ver se por aqui faz em algum lugar. Não faz. Não faz. Vamos ver aqui. Aqui também não faz. Eu acho que aqui, no lugar onde a gente coloca aquela tábua lá. Pra passar pro outro lado. Acho que aqui faz. Aqui, ó. Ó, aqui faz. Tá vendo? Então, quando você for colocar a tábua, acho que a gente tem que passar por aqui, ó. Bem no canto. Tá vendo? E se a gente for por aqui, ó. Ó. Quando vocês vinherem por aqui e colocar o pedaço de tábua aqui, vocês têm que ir por aqui, ó. Nesse canto aqui, ó. Se vier por aqui, vai fazer barulho. Né? Então, isso é só umas dicas simples, né, galera? Que qualquer um pode fazer aí. Se tiver algum outro lugar que faz barulho na casa, eu não sei. Vamos ver lá fora. Aqui é pelo canquinho, já ensinei a vocês. Pra cá. Por aqui, não sei se faz. Por aqui. Faz não. Não faz barulho. Então é isso, galera. São dicas simples, né, que qualquer um pode fazer, né? Nada avançado, nada que ninguém não consiga fazer, né? Coisas que qualquer pessoa consegue. Dicas simples que podem estar aí ajudando vocês, né? Lembre-se, né? Dos lugares que faz barulho. Se eu não falei em algum outro lugar que faz barulho, né? Se eu acabei esquecendo, deixem aí nos comentários. Se inscrevam no canal. Deixem seu like para fortalecer. Vou ficando por aqui. Se cuidem e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.